o vídeo de hoje vamos comprei essa a canela de arroz só que ela tava no banco eu acho que eu pensei a caixa que era a última e esse 99 reais quer dizer do vento né então ficava bem com a pazinha e esse negocinho aqui pensei a caixa porque tava na promoção é a última um preço verdadeiro deve 200 e 40 é pequena né mas ela é inox né e a marca fio esse caso aqui mais um copinho também de arroz e então canelinha pequenininha né e não sei mais porque por causa daqui a tampa dela de vidro dá para ver o arroz também eu gostei mais porque ela de inox né e não sou o que mais me chamou a atenção por causa que ela pequenininha que é para pouca pessoa né mas para deixar de enfeite porque elas queimam rápido as panelas aqui tem um copinho né e ela vem com esse eu não tenho a caixinha dela porque encerrar aqui deixa fazer aqui melhor e vamos ver pelas ir ia mostrar né está novinha e agora que eu falo do morso do ar porque é a última peça na promoção é isso não vem com a tensão superfície quente direita aqui vai ficar manchado um litro eu achei que depois solta aí colocar aqui colocar uma coisinha é porque ela é pequena então ela vem com esse negocinho aqui eu vou cortar daqui a pouco a caixa não veio pequena de amostra aqui ela é de alumínio e por dentro dela ela é de teflon ela tá 240 na promoção que é outra peça aqui é pequena para a roda né é uma promoção primeira por cento aí tem que esse caba aqui por cento de 99A e aí o que esse fio aqui ó o fio e a panela não o fio o tamanho do fio que eu usei é o fio tem uma panela baixa alumínio em cima é teflon é coisa simples né mas eu achei legal que eu gostei dela o que me chamou atenção foi pequena de prata né prateada ela eu gosto de prateada também eu gosto de cor branca também eu estou com os gols e depois eu vou começar a enferrujar então a prateada é melhor que eu não sei o que eu acho que não tá branco depois ferruja tudo aqui né como é que se ferrujar eu tenho uma maneira de queimar essa panela eu vou comprar o próximo né eu vou me chamei atenção também por causa disso aqui ó tampa de vidro que eu mais gostei dela mas o que gostei dela por causa da tampa de vidro quase todos são de inox né me chamou a atenção foi por que já tirei o fio aqui deixa eu cortar o fio e aí eu já tirei coloquei o fio aqui já tirei os adezinhos da fio com a senhora da fio né esse botãozinho aqui e esse botão tem a travinha aqui também que eu não sei para que que serve aqui não tocar o que eu acho que a saída do vapor e aí eu gostei que a tampinha de vidro aqui ó o vídeo e as outras não é de vidro as outras é assim de plástico né que dele sei lá oi 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 e aí tem que ter depois eu tinha papel aqui depois quando quando a gente não esquentar é melhor sair a cofre aí e é isso né o que tem para hoje é isso aí ó e é isso depois quando a gente tira o adesivo não podia colocar esse adesivo tirou adesivo aí fica manchado aqui não pode pôr adesivo aqui tem que falar com ele não pôr adesivo aqui ó mas tá bom ó aí o que é esse quente então ela é de inox né o inox aqui tem esse botãozinho tem uma coisa assim isso tem uma toda essa partinha aqui de plástica protege o parafuso tem a colherzinha dela